Exatamente, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, Hernanes lança Jorge Wagner que cruza para o zagueiro André Dias fazer o gol. André Dias, gol de zagueiro Iguaça, entra o avante, São Paulo a zero. Pressão do tricolor, Hugo chuta e Marcos faz boa defesa. Aí o Palmeiras responde com o Martinez, mas a bola vai pra fora. São Paulo, Palmeiras a zero, primeiro tempo no Morumbi. O André Dias fez o primeiro gol, você vai ver o gol marcado pelo Éder Luiz, atacante, bateu ali com a perna esquazinha. O Palmeiras conseguiu diminuir com esse gol aí, o do Jesse de cabeça, dois para o São Paulo, um para o Palmeiras.